A Netflix é a mais nova queridinha da nossa geração, principalmente entre os jovens, e ela veio pra ficar. A maioria das conversas entre os adolescentes hoje envolve alguma série ou filme que está em alta no site. Ou vai dizer que sou enganada? Imagino que todos saibam, mas a Netflix é uma plataforma que te permite assistir a filmes e séries online. Um serviço chamado de streaming, no qual você paga um valor mensal e tem direito a desfrutar das milhares de opções que ela te oferece. Hoje, além de oferecer essa grande demanda de filmes, a Netflix começou a apostar em suas próprias produções originais e foi um sucesso na maioria dos casos. Séries como Narcos, Orange is the New Black e Stranger Things foram muito bem aceitas pelo público e pela crítica. Mas hoje eu quero mesmo é te mostrar um segredinho que pouca gente conhece. Eu sou a Thalita Flores e você conhecia esses códigos de desbloqueio da Netflix? Por que os humanos? Por que o arco-íris tem que ser de forma estranha? Por que o mar são os humanos? Por que o céu é azul? A Netflix é, sem sombra de dúvidas, um ótimo entretenimento pra quem quer ficar em casa ao invés de sair pras baladas. Mas também pode ser um pouco estressante, já que existe cerca de um milhão de filmes e conteúdos nessa plataforma. Pode falar, tem hora que é impossível decidir o que assistir. A gente fica mais tempo procurando algo que nos chame a atenção do que prestando atenção nos filmes. Isso porque na tela principal, na qual estamos acostumados a ficar descendo a barra de rolagem do computador, não aparecem todos os arquivos que estão disponíveis. Porque se eles mostrassem um milhão de filmes ali, ficaria ainda mais complicado saber lidar com essa situação. São muitos os códigos. E se eu fosse falar um por um pra vocês, eu passaria uma eternidade por aqui. Então, vamos passar um quadro rapidinho com todos eles pra quem quiser copiar. Basta dar um pause aí no vídeo. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Grande abraço e até mais. Tchau! Tchau! Música 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 Música